Uma briga entre duas pessoas resultou em homicídio na cidade de Pingo d'Água. A ação criminosa vitimou Jorge Rosa Marciano, de 51 anos. Um rapaz de 18 anos confessou a ação criminosa e ele foi preso. A Gisele Ferreira tem detalhes dessa ocorrência. É um crime, né, Gisele? Boa tarde pra você. Oi, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Jorge Rosa Marciano, de 51 anos. Ele foi encontrado no banheiro da casa dele com várias perfurações provocadas por faca. De acordo com a perícia da Polícia Civil, ele estava usando apenas uma camisa e, próximo do corpo, tinham ali roupas queimadas também. A polícia saiu em rastreamento e conseguiu encontrar o suspeito, um jovem de 18 anos, que acabou confessando o crime. Ele disse o seguinte, Nico, que foi até a casa do Jorge pra fazerem uso de bebidas alcoólicas ali, mas, em certo momento, segundo ele, o Jorge pegou uma faca e teria tentado golpeá-lo. Mas, diz ele que conseguiu desarmar o Jorge foi, então, que, segundo ele, esfaqueou a vítima para tentar se defender. Este suspeito, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Caratinga, Nigo. Agora o caso será investigado. Para todo lado, matança, né? Obrigado, Gisele.